Olha aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá mesmo, ele tá mesmo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá mesmo, ele tá mesmo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Encheu a cara, bebeu o sono Esquece que o tipo não tem dono Bebeu demais, não presta atenção Chega em casa Olha aí no inferno O cão foi quem botou pra nós beber E...